Olha lá, Romanos capítulo 12, vamos pegar, o capítulo inteiro é maravilhoso, aliás a carta de Romanos ela é muito completa, para questões de salvação e orientação para a igreja, vamos pegar só do verso 9 em diante, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo traz irmão, de instrução para a igreja, a palavra dessa manhã irmãos, ela é uma palavra aplicativa, uma palavra exortativa, não é bem uma doutrina, também não deixa de ser, porque é uma palavra de instrução para a vida prática, não é apenas uma palavra de instrução para conhecimento, para nós ouvirmos e praticar, é aquele tipo de mensagem que avalia o nosso cristianismo, é aquele tipo de pregação que nos leva a refletir, é esse que eu quero que você reflita, enquanto eu estiver ministrando, é aquele tipo de mensagem que nos leva a refletir, o cristianismo que estamos vivendo, se estamos vivendo um cristianismo autêntico, verdadeiro, ou se somos apenas meros, irmão, desliga aqui irmão, esse ventilador aqui para mim, ou se somos apenas meros religiosos, então preste atenção, de fato, na palavra, o amor, primeiro conselho aqui no versículo 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom, aqui ele dá, ele vai sempre irmãos em cada, isso aqui pessoal da aula da escola de pregadores, isso aqui é o tipo de método de estudo analítico, que você vai lendo e vai buscando entender, realmente o que os versículos estão falando, e aqui no versículo só, cada versículo vai trazer dois, três conselhos, no primeiro ele já começa a falar de amor, porque ser igreja sem amor, não é ser igreja, ser igreja é só para vir para culto, dar glória a Deus e ouvir palavra e bater palma, isso não é ser igreja, ser igreja é, acima de tudo viver e praticar o amor, e esse amor, ele deve ser um amor sem hipocrisia, ou seja, sem falsidade, deve ser um amor sincero, e quando ele está falando da igreja viver o amor, ele está querendo dizer que eu tenho que estar na tua casa todo dia, eu tenho que estar me levando nos braços, ou tenho que estar levando tu lá para casa, e não sei aquela coisa, não, mas é para a gente realmente, o que é que o Paulo fala de amor em 1 Coríntios 13? amor tudo suporta, aguenta coisas, não guarda ressentimento, não se soberbece, tem um monte de adjetivos, no amor, o amor é carregado de adjetivos maravilhosos, o amor é isso, é a gente perdoar o irmão, não guardar mágoa, não guardar ressentimento, ressentimento, tolerar, suportar, aguentar, perdoar, é isso, socorrer, ajudar, estender a mão, ser prestativo, amor é isso, na igreja, para ser igreja, ela precisa viver isso, o amor deve ser, e deve ser feito com sinceridade, não é parecer amor, procurando um benefício, como moeda de troca, ah, eu vou manifestar aqui, um amor para o irmão, porque o irmão vai me recompensar depois, não, aí já deixa de ser amor, aí já é um amor falso, diz o amor tem que ser sincero, sem hipocrisia, e aí depois ele diz, nós temos que odiar o que é as coisas más, e nos apegar, as coisas boas, não pratique o amor, aborreça, odeie, se afaste das coisas más, que causam escândalo, que causam mal testemunho, que prejudicam pessoas, não pratique coisas más, que venham prejudicar alguém, e se apegue às coisas boas, mesmo que para isso, você tenha que se sacrificar, mesmo que para isso, você tenha que se renunciar, mas se apegue às coisas boas, não se apegue às coisas más, e mais na frente, ele vai dar mais detalhes, sobre essas questões, então no versículo 10, ele vai, continua dando conselhos, e pede os irmãos para, se dedicarem uns aos outros, com amor fraternal, então mais uma vez, Paulo fala de amor, por isso Paulo é conhecido como, aliás, o apóstolo do amor é João, mas Paulo, eu não sei porque João é um apóstolo do amor, sinceramente eu não sei, os teólogos criam muita coisa, eu se eu fosse analisar a Bíblia, fazer uma visão, panorâmica da Bíblia, das cartas apostólicas, apostólica, eu ia identificar, que Paulo sim, é o apóstolo do amor, porquê que Paulo apóstolo do amor? Porque Paulo foi, o cara que descreveu o amor, no primeiro Coríntios capítulo 13, a melhor definição, sobre amor, foi Paulo quem deu, e nas cartas de Paulo, ele está sempre falando, de amor, de amor, de amor, porque ele não poderia ser, o apóstolo do amor, então Paulo, que está dizendo, mais uma vez a igreja, nós temos que viver, um amor, e esse amor, deve ser dedicado, aos irmãos, de forma, fraternal, o termo fraternal, Paulo vai dizer o que? Vai se referir, a questões, familiares, se eu tenho que cuidar, dos meus irmãos da fé, assim como eu, cuido, e me preocupo, com os meus familiares, de sangue, isso é o amor fraternal, ou seja, a igreja tem que ser unida, ao máximo, a igreja tem que ser unida, ao máximo, não podemos, existir picuinhas, entre nós irmãos, não podemos existir, intrigas entre nós, inveja entre nós, disputas entre nós, isso não é fraternidade, tem que existir, um amor, de cunho, fraternal, um amor, de família, nos nossos corações, de uns para com os outros, sincero, verdadeiro, não é ver o irmão falhando, porque se você andar com qualquer irmão aqui, comigo, pastor Zezinho, qualquer irmão aqui, e eu andar com vocês, nós vamos ver falha uns do outro, eu vou andar com você a semana inteira, eu vou ver você falhando muitas vezes, você vai andar comigo a semana inteira, vai ver eu falhando muitas vezes, para depois falar? Ah, eu viajei mais o Clézio, passei três dias mais o Clézio, viajando mais o Clézio, fui para não sei para onde, lá para, meu nome mesmo, Salguedo, tal, tal, e eu vi o Clézio fazendo isso, aquilo outro, não sei o que, não sei o que mais, é para isso que eu estou andando com o irmão? Ou o Clézio vai dizer, ah, eu odeio com o pastor, isso, aquilo outro, eu venho fazendo isso, isso, aquilo outro, irmão, se você andar comigo, andar contigo, nós vamos ver um outro falhando, o amor fraternal não é para isso, o amor fraternal, irmão, é para tolerar, é para saber que o irmão é fraco, tanto quanto você, que nós somos seres humanos fracos, sendo aperfeiçoados pela graça de Deus, a cada dia, então, ele diz que nós temos que, oferecer esse amor fraternal aos irmãos, e outra coisa interessante no verso 10, preferir dar honra aos outros, mais do que a nós mesmos, deixe que os outros se honrem, não busque honra para si, não busque honra para si, não se honre a si mesmo, não se honre a si mesmo, não busque honra para si, deixa que os outros se honrem, ele está dizendo aqui, prefiram honrar o outro, do que a si mesmo, ou seja, eu não vou me preocupar em me honrar, eu vou me preocupar em honrar o Valdeci, se eu honrar o Valdeci, o Valdeci não vai me preocupar em se honrar, ele vai se preocupar em me honrar, logo, eu vou ser honrado, ele também vai ser honrado, mas quando a igreja é egoísta, cada um só quer honrar a si mesmo, achando que é o melhor, que é o mais importante, que é o bichão, que merece mais destar aquela coisa toda, aí cada um vive assim, nós vamos estar daqui a pouco, igual os apóstolos, caminhando com Jesus, dizendo, quem é o maior de nós? você lembra dessa discussão deles? quem é o maior de nós? aí imagina um dizendo, eu sou o maior, o João dizendo, eu sou o maior, porque ele me chama, eu, Pedro e o Tiago, para nós iremos, sempre estar lá orando com ele, lá no lugar, que ele vai em secreto, é eu que vou, eu que reclino no colo da cabeça dele, é eu que sou o maior, e imagina o Pedro dizendo, não, eu sou o maior, porque eu sempre estou sendo sincero com Jesus, aquela disputa, boba, de gente carnal, que não está convertido, que não tem o Espírito Santo, buscando honra para si, que foi que, os filhos do Zé Bedeu, quem eram os filhos do Zé Bedeu, do pescador, quem é meu Deus do céu? era o Tiago e o João? eu não me lembro mais não, os filhos do Zé Bedeu, o pescador, está lá irmão, nos evangelhos, Jesus falou, ah, estava lá os filhos do Zé Bedeu, lavando as redes, eu não me lembro o nome deles, é dois apóstolos de Jesus, Tiago e João, aí, a mãe deles foi lá, dizer, Jesus, deixa eu conversar contigo, Jesus no meio, de uma ruma de gente, em uma reunião, Jesus vem cá, deixa eu conversar um negócio contigo, não, pode falar aqui mesmo, falou, fez dos outros, eu queria pedir uma coisa para o senhor, peça e diga, aí ele disse, eu queria, quando o senhor vier no seu reino, eles foram botar os meus filhos, um a direita, outro a esquerda, os outros apóstolos ficaram chateados, porquê? Essas pessoas, antes de se converter, estavam sempre buscando honrar-se a si mesmo, Tiago e o João, queriam ficar um do lado direito, outro a esquerda, porquê? São melhores do que os outros? E Jesus falou, minha filha, isso eu não posso te dar, se o pai já preparou, é para quem ele preparou, e acabou essa história, procure honrar os azudos, porquê que eles não chegaram, Jesus, eu queria pedir um favor para o senhor, o Pedro chegando, bota o Judas lá do teu lado direito, bota lá o Tomé do teu lado esquerdo, não, porque pedi para si, porque estão sempre buscando honra para si, não busque honra para si, deixe que os outros honrem você, e ele continua dizendo, se você se preocupa em honrar os outros, se preocupa em honrar os outros, e os outros, vão se preocupar em honrar você, e se eles não te honrar, não tem problema, não tem problema, Deus, se quiser te dar honra em algum momento, ele te dará, mas apenas siga o que ele diz, dê honra para os outros, não é da honra, para quem tem dinheiro, para quem tem recurso, para quem chega na igreja de bicicleta, com a chinela havaiana furada, irmão, o outro chega no carrão, opa meu irmão, tudo bem, que bom você aqui, eu para começar, eu detesto esse negócio de beijo roqueiro, na entrada da igreja, chega em igreja por aí, o cara vai, irmão, seja bem-vindo, sente aqui no melhor lugar, para ganhar a pessoa, e depois o cara vai para lá, outro culto, 10 cultos, 50 cultos, aí cadê os beijos, que acabou, era só no começo, é por isso, que tem que tratar logo, do jeito que vai tratar, ser pronto, e dar honra para todo mundo, e acabou essa história, não fica na porta, eu vou chamar aqui o Obeiro, Obeiro vem cá, fica na porta ali, e tu vê, quem chegar de bicicleta, de coisa, o carro que o cara vem, tu fala para mim, não, tem pessoas idiotas, né, no mundo, que acham, porque tem o carrão melhor, anda no, Dodge Ram, é o melhor do lugar que chegou, o cara chegou, está fechando, está abafando, ele acha que pode olhar para toda mulher, que todas as mulheres vão olhar para ele, porque ele está no carrão, que ele pode pegar todo mundo, que ele pode ter todo mundo, que todo mundo roa o cara lá, idiota, vai cavar um buraco, vai jogar o pobre dentro, e joga o rico do lado, buscando, achando que merece ser honrado, porque está no carro, os teus bens materiais, não acrescem os teus valores, se os teus valores estão baseados apenas no que você tem, então você não vale nada, o fato de você ter alguma coisa, isso não quer dizer que você vale mais do que alguém, tira essa bobagem da tua cabeça, dê honra para os outros, independente se ele é rico ou pobre, e ele diz no verso 11, outro conselho, olha que carta maravilhosa, pregação, parece que nem a gente pregar, vai ler o texto, o texto já vai falando por ele mesmo, isso aqui é pregação expositiva, meu Deus do céu, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, e sirvam ao Senhor, três conselhos, nunca falte o zelo, eu tenho um carro, eu zelo meu carro, eu lavo meu carro, eu guardo meu carro, eu tenho um celular, eu não jogo meu celular no lixo de nada, eu zelo ele, eu limpo ele, eu guardo ele, eu uso ele, eu uso, que eu sirva para mim, em uma moto, eu limpo minha moto, eu guardo minha moto, eu tenho um zelo, se eu não tiver zelo, ela vai se deteriorar, vai desgastar, eu vou ter que gastar mais, tenha zelo, ter zelo pelo o quê? Paulo está dizendo aqui, zelo pelas coisas de Deus, zelo pelo Evangelho, zelo pela Palavra de Deus, zelo pelo que você faz na obra, se você canta, toca, prega, ministra, dirige, zela, faça com zelo, você evangeliza, faça com zelo, você está no secretariado, tesouraria, faça com zelo, se o pastor não tem nenhum cargo eclesiástico, viva o Evangelho com zelo, seja zeloso das coisas de Deus, não aceite ver pessoas, degradando, deteriorando a obra e a Palavra de Deus, porque você tem zelo, porquê que Jesus expulsou os cambistas do templo? tinha lá gente comprando, vendendo, vendendo pombinha, vendendo ovelha, boi, para o pessoal sacrificar lá dentro, casa de câmbio, trocando moeda estrangeira pela moeda local, para poder dar de oferta no Deus, Jesus foi lá, espatifou tudo, pegou um chicote, arrebentou com tudo, jogou tudo para cima, e os discípulos lembraram, o zelo da tua casa me consome, fez aquilo para o zelo, mas nós estamos vendo um zelo errado, um zelo equivocado, hipócrita, onde as pessoas estão zelando mais o prédio, do que as pessoas, isso aqui irmão, estão zelando mais o prédio do que as pessoas, isso aqui hoje nós estamos aqui fazendo um culto, a igreja, isso aqui não é a igreja, a igreja está se reunindo aqui, amanhã vira um bordel, amanhã vira uma oficina, vira uma boate, uma casa de show, um prostíbulo, as pessoas têm dado mais zelo, a esses prédios, que não tem valor espiritual algum, do que zelo ao Evangelho, as pessoas têm dado mais zelo, ao tal do altar, que eles dizem que é santo, mas não tem dado zelo, a palavra que é ministrada do altar, irmão, essa palavra é auto-reflectiva, você está tendo zelo, você pregador está tendo zelo? Você dirigente de culto está tendo zelo? Vocês tocadores, cantores, ministros estão tendo zelo? Vocês pessoal do som, da câmera, da filmagem, vocês estão tendo zelo? Vocês obreiros que organizam as coisas, estão tendo zelo? Nós estamos tendo zelo, pelo que Deus entregou para nós fazer? O que foi que Deus te entregou para fazer? Está tendo zelo? Está fazendo com zelo? Com zelo, com amor, com esmero, o esmero é se preparar para fazer aquilo, dedicado, com zelo, já viu, o pessoal, tem crente hoje, irmão, que confunde as coisas tudo, o cara fala de zelo, o cara, ou estou a ver, a pessoa fala, ai não, não pode escrever nas páginas da Bíblia não, porque as minhas Bíblias, tudo é arriscada, marcada, tudo pintado, aí não pode não, que é pecado, eu falo, é idiotíssimo, perdoa estar usando essa palavra, eu detesto usar isso, eu estou meio estressado hoje, não, eu podia pegar essa folha aqui, arrancar agora e jogar no listo, acho que Deus me ia castigar por isso, isso aqui é só papel, o importante aqui é o conteúdo, é a mensagem, mas tem gente que zela mais essa Bíblia, a Bíblia de capa de couro, tudo mais, do que a mensagem que está nela, tem cara que não pinta a Bíblia, não escreve na Bíblia, a Bíblia é num pedestal, ele vai para a Bíblia, opa, peraí, só quem pode pegar sou eu, vai ficar mancha de dedo, e não distorce a palavra, não tem zelo pelo conteúdo, pela mensagem, não tem zelo, então tenha zelo, verso 11, tenha um zelo, seja fervoroso no Espírito, sirva ao Senhor, fervoroso irmão, é se envolver com a obra, é fazer com alegria, é fazer com prazer, é estar junto, é estar presente, nem aquele cara que a gente tem que estar ligando, irmão tu vai hoje, tu vem hoje, eu falava para os meninos ontem, eu moro perto de vários irmãos lá no meu bairro, vários irmãos, eu já disse assim, irmão que não tem carro, se você quiser ir para o culto, no domingo, não se acanhe não, pode ligar para mim, pode ligar para mim, sábado da noite, domingo cedinho, baixou dá para me levar hoje, tranquilo, eu não ligo para ninguém, perguntando essa pessoa, eu não ligo, não ligo para ninguém, eu não ligo para nenhum obeiro aqui, esse tu vai hoje, tu vai amanhã, tu vai depois, tu vai, eu não ligo para os meus irmãos, tu quer ir hoje, eu passo, não, porque para mim, meu irmão, tem que partir deles, eles quem tem que querer, não é a gente que tem que estar atrás, cadê o zelo, cadê o fevor, cadê a entrega, cadê a doação, cadê o querer se envolver, não tem? Então não adianta, vai levar o cara na marra, na força, aí o cara só vai porque tu chama, estava até dando exemplo ontem, o pastor Calbi veio com a gente lá, tem pessoas lá, no tempo da pandemia, a gente mandava dinheiro para as congregações, olha, procura os irmãos que estão precisando aí, ajuda os irmãos, aí tinha gente lá que chegava com ajuda, é irmão, hoje eu não vou para o culto não, quando chegava com ajuda, aí chegava lá com a cesta baixa, chegava lá com 50 reais, 100 reais, dependendo da situação, é irmão, aí chegava com ajuda, aí irmão, aí entregava ajuda, o irmão estava precisando, está aqui a ajuda, irmão, mas eu vou para o culto hoje, eu vou para o culto hoje, falei, irmão, não estou te dando isso aqui, para tu ir para o culto não, criatura, estou te dando isso aqui, porque eu sei que tu está precisando, é para te ajudar, não é para tu ir para o culto não, tu vai se tu quiser, não quero ninguém para a culto, porque vai receber uma ajuda da igreja, porque está precisando, a pessoa tem que se envolver com as corras de Deus, é com prazer, com alegria, com gosto, com fervor, e gente que vai para a igreja, aqui não, não tem mais aqui não, graças a Deus, hoje mesmo, sério mesmo, hoje não tem mais gente aqui desse jeito, mas tinha, gente que vinha para a igreja, uma vez por mês, para buscar a cesta básica, pronto, aí só vinha no outro mês de novo, gente que vinha para os cultos, e eu presto atenção, todo o culto lá naquele galpão, na Tô e Bezerra, mas não, também de nós não, ia para o culto, só para poder pegar as corras do bazar, ia encher na sacola, todo o culto estava lá, enchendo na sacola, pedindo dinheiro, pedindo não sei o que, não sei o que, eu falei, dê mais nada para essa irmã não, o interesse dela aqui é outro, interesses escuros, interesses estranhos, obscuros, isso não é o nosso propósito, nós não estamos aqui por causa de bazar, não, vamos sufluir, nós não estamos aqui por causa de cesta básica, não, vamos sufluir isso, se nós precisar, nós não estamos aqui, porque alguém vai dar uma ajuda para nós, nós vamos pegar, se alguém der, se nós estiver precisando, nós não estamos aqui por causa disso, estamos aqui, porque nós queremos cultuar como igreja, nos reunir como igreja, glorificar a Deus, enfim, tem que ter fervor, não é para ir arrastando no cabresto, ontem eu fiz um teste, com o Reginaldo e o Davi, leio para a Madalena, não dei nada para eles comerem, não faça merenda não, só café e mil, todos eles lá fazem um banquete para nós, só café e mil, fomos lá, tomamos só o café, todos nós comemos, não é irmão, não é, você mesmo viu, o banquete lá, mas ontem não, ontem não tinha, só tinha café, eu disse, faça só café, tomamos só café, chegamos em casa, tarde da noite, com a barriga colando no espinhaço, a minha não, porque a minha está grande, não cola mais no espinhaço, o busco, ninguém murmurou, ninguém reclamou, ninguém falou, ninguém disse nada, e se eu chamar eles de novo, eles vão de novo, vão não, vão não, vão não, desculpa aí viu, não também vai ter um banquete, não também vai ter o melhor dessa terra para vocês, mas não foram por causa da comida, faz o aniversário da missão de fé, 14 anos, vai ter churrasco, aparece, aparece difunto, por algum motivo, foram lá no Parque da Paz, no cemitério municipal, e divulgaram lá, que ia ter churrasco no almoço, chegou difunto aqui, para comer o churrasco, o milagre do churrasco, para quem disse que não tem milagre, está aí, o churrasco fez milagre, a igreja lotada mesmo, era gente trepada em cima dos pés de pau, dos coisas, porque não tinha espaço para botar a gente, o churrasco da missão de fé, e os que não vieram, eu reclamei, porque é que vocês não vieram? Então tem que ter fervor meu irmão, não é por causa do churrasco, não é por causa da feijoada, não é porque daqui a pouco, tem um café da manhã aí, que nós vamos comer até, não é porque de noite, vai ter um jantar maravilhoso, nós estamos aqui não, nós estamos aqui irmão, porque nós queremos estar, nós amamos estar reunidos, com os irmãos congregando, para a missão, evangelizar, fazer o trabalho de Deus, fevoa incansavelmente, meu Deus do céu, não vai dar tempo? Alegrem-se, e servir o Senhor, sirva o Senhor, alegrem-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevera na oração, três conselhos, cada vez que se desse, dá uma pregação, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, e persevere na oração, irmão, sabe quando você tem um sonho, de comprar uma coisa, e você fica ansioso, meu primeiro carro zero, que eu fui comprar, coisa mais linda, o carro todo completo, por isso que eu gosto do polo, o polo é o carro, foi o meu primeiro carro zero, e eu ficava todo dia, lá na minha casa, eu olhava na garagem, eu dizia, meu carrão vai estar aqui, carro zerado, sério, ia lá para a loja de moto, sentava lá, aí quando estava desocupado, sentava lá embaixo, meu carrão vai estar aqui, qualquer dia desse, eu ficava olhando, imaginando, quando o carro chegou, eu olhei para ele, eu disse, não preencheu nada, foi bom ter, que bom ter, muito útil, mas não preencheu, não preencheu, porque o que preenche o crente, meu irmão, a nossa esperança, não é do carro zero, é bom ter, é bom conseguir comprar a casa, é bom conseguir comprar o sítio, é bom conseguir comprar o que a gente precisa, é bom conseguir comprar o carro novo, sei lá o que for, mas nada vai preencher, porque a nossa esperança, está nas coisas eternas, as coisas que não passam, que não são transitórias, a nossa esperança do crente está, em ter um corpo glorificado, na ressurreição dos mortos, que ainda que eu morra, ah, eu estou doente, estou com câncer, estou em estado terminal, eu estou com medo, porque essa doença, mas ainda que eu morra, eu ressuscitarei, em glória, no dia do Senhor, minha esperança está nisso, a coisa está difícil, a coisa está difícil, eu não consigo, está tão difícil, está apertado, o dinheiro não dá, é muitas angústias, é muita luta, é muita perseguição, tribulação, a coisa está difícil demais, mas glória a Deus, porque um dia Jesus vai voltar, e tudo isso vai passar, eu vou viver em glória com Ele, essa é a esperança do crente, e se alegre, na esperança, se alegre na esperança, e seja paciente na tribulação, está passando tribulação, seja paciente, aguenta, suporta, permanece no Senhor, o crente fica em Cristo, até vir a tribulação, quando a tribulação vem, o cara pula fora, não, as tribulações vêm para provar nossa fé, para nos moldar, para nos lapidar, para nos tornar mais parecido com Cristo, permanece, passando tribulação, aguenta, seja paciente, não vai fazer besteira não, não vai tomar atitudes, não, seja paciente, e persevera, orando, vai lá, continua orando, 13, compartilha o que vocês têm, com os santos, com a igreja, necessitada, compartilha o que vocês têm, com os irmãos necessitados, pratica a hospitalidade, isso praticar a hospitalidade irmão, naquela época, naquele momento, muitos irmãos não podiam ter, não podiam ter morada fixa, eles tinham que estar fugindo, por um canto para o outro, por um canto para o outro, então era muito importante, que os irmãos que podiam ter morada fixa, poder acolher os irmãos, que estavam fugindo, hoje nós não temos essa necessidade, graças a Deus, por enquanto, a gente não está precisando fugir, mas, praticar a hospitalidade, mortalidade, os irmãos que estão precisando, repartir o que nós temos, com a necessidade dos santos, quem são santos? A igreja, vamos repartir o que nós temos com eles, alegrem-se com os que se alegram, chore com os que choram, não é alegria, falsidade, como ele começou no verso 9, que tem aquela falsa alegria, com a vitória do irmão, se alega com quem se alega, chora com quem chora, o irmão teve uma conquista, o irmão está feliz, está contente, teve um casamento feliz, conseguiu alguma coisa, conquistou alguma coisa, e eu chego para o irmão, estou feliz com a tua conquista, mas na verdade, meu coração não está, eu estou chateado, porque ele conquistou, então ele diz, não, se alega com o irmão, se alega para o irmão, porque ele está feliz, ao invés de ficar triste, porque tem gente falsa, irmão, que finge que está feliz, mas não está, finge que está contente, com a tua vitória, e não está, não, se alegre, se alegre, e o irmão teve um prejuízo, perdeu, sei lá, aconteceu alguma coisa, é, chora com ele, chora com quem chora, não é, chega lá irmão, estou tão triste, porque você está passando isso, o coração diz, bem feito, malignidade, maldade, não é assim que o cristão vive, tenho a mesma atitude, uns para com os outros, trato os outros, de acordo com o que quer ser tratado, eu trato o irmão bem, o irmão me trata bem, é assim, mesmo que o irmão me trate mal, eu vou continuar tratando ele bem, não sejam orgulhosos, não se acham melhor do que ninguém, mas sejam dispostos a se associar com pessoas, inferior, de posição inferior, e não sejam, sabe aos seus próprios, olha, não sejam orgulhosos, não se acham melhor do que ninguém, estejam dispostos a se misturar, na linguagem nordeste, se associar, se arensseis, se misturar, estejam dispostos a se misturar com pessoas, pobres, pessoas pobres, pessoas de pouco recurso, tem gente que só quer estar no meio dos ricos, só quer estar no meio dos importantes, só quer estar no meio dos grandes, e diz, não, não seja orgulhoso, não seja orgulhoso, porque o teu bem material, não faz você valer mais do que ninguém, se misture com todo mundo, esteja junto com todo mundo, não seja sábio aos teus próprios olhos, deixe que as pessoas te assem sábios, não se ache sábio a você mesmo, eu sou o bichão, eu sou o caro, eu sou o sábio, eu sou o sabichão, não, você não é o sabichão, você está dizendo que é, se você é o sabichão, é o bichão que sabe tudo, deixe que alguém reconheça isso, e não você mesmo, achando que você tem, não retribua o mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todo, olha aí, não pague o mal, com o mal, ou pagar o mal, paga o mal com o bem, é fácil? não, mas faça isso, para cumprir a palavra de Deus, Deus vai viver e vai te honrar, faça tudo o que é possível, para viver em paz com todos, só não distorça a palavra, para viver em paz com todos, vamos tratar todo mundo bem, fazer, tratar todo mundo bem, tal, 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 eu não tenho amizade com ninguém na minha rua, eu não quero saber o nome do pessoal que mora lá, nem o vizinho do lado da direita, da esquerda, nem de cima, nem de baixo, nada, trata todo mundo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, tal, trata todo mundo bem, trata todo mundo bem, agora, por causa do evangelho, arrume inimigos, isso aí você pode arrumar inimigos, aí você pode fazer confusão, só para defender a verdade, aí tudo bem, amados, nunca procure se vingar, deixa com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuiria a Deus do Senhor, não procura se vingar não, às vezes dá vontade, a gente dá uma chulipa, um cascudo, dá um mata-leão, mas não vai não, deixa Deus se vingar, deixa que Deus se vinga, deixa que Deus resolve isso aí por ti, se você for se vingar, você só vai trazer problema para a tua vida, as pessoas vão dizer, que você está tão errado, quanto a pessoa que te agrediu, você vai perder de Deus, se vingar por ti, vai lá, orar, chorar aos pés do Senhor, deixa Ele resolver isso, verso 20, estamos terminando, faltam só dois, ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer, se tiver sede, dê a ele de beber, fazendo isso, amontoará brasas vivas, sobre a cabeça dele, faça o bem ao teu inimigo, faça o bem, acho que eu pulei um versículo aqui irmão, porque tem um que diz aqui, que é, abençoe os que te amaldiçoam, se alguém te amaldiçoa, fica com medo não, que a maldição dele não pegue em tu não, tá meu irmão, só os crentes pentecostais, que acreditam mesmo, pensa num povo, para ter medo de maldição, é crente pentecostal, nunca vi um povo, para ter medo de maldição, onde é que maldição vai pegar em mim, jogue maldição em cima de mim, peitica, macumba, faça o que quiser, não vai pegar, nós estamos em Cristo, eu não vou ter medo de mal, que o cara abriu a boca e disse, eu te amaldiçoa, amaldiçoa de que irmão, tu é Deus por acaso, me amaldiçoa rapaz, vai tomar vergonha na cara, infeliz, eu passei essa parte aqui, nem vi, então, não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem, quando o sentimento mal, vier no teu coração, para você fazer o mal, não faça, ao invés, faça o bem, faça o bem, fazendo tudo isso irmão, nós vamos estar vivendo o verdadeiro cristianismo, isso é o cristianismo, isso aqui não é pregação gospel, isso aqui é o cristianismo, isso, é o evangelho, é a palavra de Deus, é assim que o crente tem que viver, é isso, passou a parte aqui, eu não percebi de falar, mas ele falou de fazer acepção de pessoas, eu não sei porque eu comprei essas palavras, a perreada aqui, não fazer acepção de pessoas, eu dei o exemplo do André Valadão, as pessoas viram o noticiário, André Valadão, tem uma igreja riquíssima, não é milionária, muito grande, espalhada pelo mundo, criou uma área VIP lá na igreja dele, área VIP, chega um famoso, alguém importante, vai para a área VIP, não pode ficar no meio dos outros crentes ali, aí o pessoal estava reclamando disso, ai porque André Valadão fez uma área VIP, irmão, a Assembleia de Deus tem área VIP, há séculos, o que você acha aquelas poltronas vermelhas, no altar da Assembleia, o que é aquilo ali? vai num culto na Assembleia, vai num culto lá na Canaã, lá do Gessé Góis, vai lá, vai hoje de noite, aproveita, vem para Canaão, vai para lá, vai lá para Canaã hoje, o culto lá, você vai ver o melhor modelo, de Assembleia de Deus ali, de área VIP, o altar gigante, as poltronas, coisa mais linda lá em cima, os pastores sentados, e o bom, a cadeira dele, dos outros lá, é diferente da dos outros, é tipo um trono papal, área VIP, não, mas do Andela Valadão, nós podemos falar, do Gessé Góis, da Assembleia de Deus, não pode né, porquê será que não pode? não é tudo farinha do mesmo saco? é claro que pode, é lógico que pode, falso profeta, é falso profeta, mentiroso é mentiroso, enganador é enganador, independente do nome dele, como é assim? tem um ali também né, vamos lá beber leite das vacas, então, irmãos, não deixe o mal dominar você, ao invés de fazer o mal, pratica o bem, bora ficar em pé, louvar o Senhor, os oubeiros que vão se viacer, podem se aproximar, e aí, não sei lá,